Vamos com Leonardo Gonçalves trazendo informação pra você aqui no Balanço. Uma criança morreu afogada durante a comemoração do aniversário da mãe. É isso? Conta aí, Léo. Uma tragédia, né, Aloares? A criança, identificada como Helena Oliveira, de apenas três aninhos, morreu depois que ela caiu numa piscina e se afogou. Quem vai dar mais detalhes, então, dessa fatalidade é o Tenente Milson Fernandes, que está ao meu lado, do Corpo de Bombeiros. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que tudo aconteceu? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, o Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde do último domingo, né, com a vítima, com a criança, né, de três anos, vítima de afogamento. Ao chegar no local, como era um local distante, a criança já havia sido levada pelos seus familiares de meio próprio pra UPA Lida Vila Esperança. E a informação é que a criança veio afogar numa confraternização ali dos familiares, um momento de descuido ali, ela foi pegar um balão na piscina, escorregou e caiu dentro da piscina. Ou seja, ela foi pegar um balão que tinha caído na água na piscina, escorregou, caiu, afogou e acabou não resistindo ao afogamento. Infelizmente, é um momento ali, descontração da família, confraternização familiar, um pequeno descuido de poucos segundos ali dos responsáveis, né, podem causar uma grande tragédia. Quais são as orientações dos bombeiros para a confraternização? Nesse caso, estavam confraternizando o aniversário da mãe dessa criança, o que era pra ser um dia de festa, virou uma tragédia. Qual que é a orientação? Bem, a principal orientação do Corpo de Bombeiros é a supervisão 100% dos pais. Os pais têm que supervisionar ali em tempo integral os seus filhos, as nossas crianças ali, onde haja ali um meio líquido, né, pode ser piscina, rios, lagos, enfim. Essa é a principal dica do Corpo de Bombeiros. Outra dica é que em locais ali de, tanto nas nossas residências quanto em clubes, deve-se ter, é orientado se ter ali uma barreira física, por meio de grades e tranca, no qual não dê acesso à criança à piscina, que somente os pais tenham condição de abrir e dar esse acesso à piscina para as crianças. Uma dica bastante importante também é a questão dos ralos de sucção. Sempre verificar antes de entrar na piscina se a piscina contém ralos anti-sucção e é orientado que haja uma bomba manual para desligamento ali daquela sucção. Nessa época de calor que está fazendo em Goiás, muita gente procura rios, lagos, piscinas. É importante ficar de olho aí para evitar fogamento. Exatamente. A responsabilidade é integral dos pais ou de um responsável legal por aquelas pessoas. E uma questão muito importante também, em caso de rios, lagos, é o uso do colete salva-vidas. Como o próprio nome disse, ele salva-vidas. Muito obrigado pelas informações, Tenente Miozum Oluares. Nosso sentimento então para a família dessa garotinha da Helena Oliveira, de apenas três anos, que morreu afogada aqui em Anápolis, num setor de chácaras que fica já na saída para Leopoldo de Bulhões. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros.